Ei, deitado. Como se fosse bem acabadinho, sabe, vovô? Ai, ai, pode até levar um beijo, sabe? Imagina. Ei, ei. Agora eu vou dizer assim, ó. Ele tá deitadinho, tá tão acabadinho. Acabadinho. É. Saiu duas baratas do short dele. É. Diga assim mesmo. Para ela ficar com pena. Para ela lavar meus ovos, né? Pega a rede, pega a rede. Pega a rede. Ajeita, ajeita aí. Peraí, mano. Ela tá chegando, porra. A pessoa vai cuidar de tu com sua porra. Agora, quando estiver aqui, eu não vou nem ficar aqui, né? Não, mano. Eu não quero você perto de eu, não, mano. Eu não quero que você nem fique perto de eu, viu? E a velha chega agora? É. A velha chega agora? Não, a velha só chega... A velha só chega de tarde. De noite. Eita, porra, eita. Peraí, porra. Que agulhinha da porra? É um nervosinho, mano. Fica um nervosinho aqui, mano. Ixi, mano. Não é? Bota a rede aqui. Vem cá, pega ali e eu ajudo a tua. Pega a rede, porra. A pessoa tá vindo já, porra. É, tô doidinho aqui, mano. Mané, eu tô com tanta alegria que meu coração chega e não tá nem aguentando. Tu tá rápido, teu joelho melhorou, foi? Hum? Teu joelho melhorou? Nada, mano. Tô dando as tuas. Tô dando as tuas. Pronto, pronto. Pronto, botei aqui. Fica deitado aí. Era bom um travesseiro, não era? Era. Tem aqui, ó. Tem aí? Pronto. Tira o chapéu, tira o chapéu que ela pode até dar um beijo na tua cabeça. É, beleza. Era bom virar a tua cabeça pra cá, não era, mano? Vira pra cá é que já dá um beijo, não é, velho? Não é? Vai, vai, vai. Mané, cuide direitinho dele. Calma. Isso aqui é tua água pra tu beber, que eu sei que tu bebe. Cuide a ela, cuide direitinho dele. Eu não sei quem é, não. Eu não sei quem é, não. Mas quando eu ver, eu vou saber. Deita aí, deita aí, vai. Mané, vai, vai, vai. Eu vou lá, vai, porra. Eu vou embora, porque essa cara não sai de perto disso. Não, eu vou querer ficar perto, não. Eu e ela, vem uma ou vem duas? Hã? Vem uma mulher ou vem duas? Tá, tu falou que eram duas. Oxi, melhor ainda, mas... Deita aí e tu vai ficar como? Pô, eu vou saber. Não, mas tu é doente, né, mané? Como é que tu vai ficar? Deita aí pra eu ver. Deixa o bebê me levar. Vai. É bom que ela chama o senhor de Luizinho, né? Eu posso dizer? O nome dele é Luizinho. É, é Luizinho. Vai, mané, vai, mané. Tu vai ficar como? Ah, eu vou ficar como? Fica aí. Vai, pronto. Tô indo lá buscar. Não, mané. Vou ficar aqui aqui. Tá. Galera, agora eu vou esperar ali. Vou esperar lá do lado de fora a pessoa chegar. Valeu. Ó, cuidado. É bom com o jaleco, pô. É bom com o jaleco. O que é isso, pô? É bom com o jaleco, cara? É que é relaxa, pô. O que é isso? É uma fraldinha. Vai botar no velhinho. Relaxa, galera, que vai vir rezer aí. Pô, aferir a pressão do bichinho. Os caras são preparados, mano. Vai ser uma coisa linda, rapaz. Hoje eu vou tratar o velhinho com carinho e com muito amor. Tô todo de branco aqui. O meu auxiliar tá trazendo o jaleco também. Vocês vão ver. O bagulho é doido. O bagulho vai ser daquele jeito. Hoje é com carinho. Cipó hoje não veio duro, não. Cipó hoje veio mole. Veio mole. Então, família. Vocês não acreditam, não. Cuidado, chega. Cipó hoje veio, viu? Cipó não veio duro. Cipó veio molinho. Cipó tá mole. Vocês vão entender aí. Tá cuidado, velho. Dá-lhe, João. Dá-lhe, meu pirraia. Beleza. Você aqui é o meu auxiliar. Tá certo? Enfermeiro João. Enfermeiro João. Bolonha não pode vir, não. Bolonha tá cuidando de outro velho, pô. A gente tá ali fora, velho. Galera, vocês vão se ligar o porquê Bolonha não veio. A resenha que vai acontecer. Então, é o seguinte. O que é que tem aí, João? Aqui tem uma fraldinha, certo? Uma fraldinha. Um esparadrapozinho também que eu trouxe. Pepeita. Uma pepetinha também, pra eu deixar o velho calminho. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. E isso aí, é o que aí? Isso aqui é pra eu aferir a pressão do velho. Muito bem, muito bem. Um cuidador que se preza e tem que andar com um oferidor de pressão. Tem que ter um oferidor de pressão, entendeu? O que é aquilo? Isso aqui simplesmente é uma papinha pro velho, rapaz. Galera, é o seguinte. Pra galera depois não vir pensar, vocês vão dar... É, não. Isso aqui é uma papa que eu preparei aqui em casa. É uma papa de aveia normal. Não tem nenhum bagulho, não, tá ligado? Não tem nenhuma besteira, não. Aqui é papa mesmo. Papa de verdade. Bota as cannabis aqui dentro, não. Botei. Não, mentira. Não é nenhum, ele fica tranquilo, pô. É nenhuma. João vai vir aqui com a papa. E o velho... Meu irmão, o velho é muito pilantra. Ele tá ali deitado na rede, pensando que vem uma cuidadora, mulher. Porque ele queria Tati, né? Ele queria Tati. Tati Silva, muito obrigado, Tati. Ele queria você, só que veio Erlan. Sabe o que é resenha? É que eu sou marido de Tati e nem conheço Tati. Nem conheço Tati. É, bicho, aqui é assim. A gente monta as paradas, pergunta se pode postar, pergunta se o outro pode. Aí a mulher de Erlan veio e disse, quem é essa mulher? Galera, o marido, o namorado de Tati pode ver. Meu irmão, é resenha. Então é o seguinte. Olha, ele tá pensando que vai vir uma cuidadora. Aí eu disse a ele, vovô deita. Ele disse, mano, é bom que ela já pode até me beijar. A cabeça dele é uma viagem. Pode dar um selinho assim. Dá um selinho assim, só pra ele saber. Que cheirinho. Ah! Galera, então é o seguinte. Erlan, mais uma vez. Obrigado, meu pirra. Como sempre, tá sempre colado aqui. Passa a parada aqui com o maior prazer, tá ligado? Gostei muito do público do canal, velho. Pensa numa galera massa. Aquele perfil de galera que toda a família assiste. Eu sei que vocês estão assistindo essa parada agora. Aí que tá certo. Sentado numa mesa. Almoçando. Jantando. Tomando café, jantando. Véi, todo valor é dado. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Diga seu Instagram aí pra galera e o seu YouTube aí. Erlan.81, tá? Meu Instagram. E o canal no YouTube Erlan81. Quem quiser seguir lá, dá uma fortalecida. Eu vou deixar aqui e na descrição. João, diga seu Instagram aí, João. JF__BT01. Tu tem canal no YouTube? Tem, não? Diga de novo seu Instagram. JF__BT01. Mas quem quiser chamar os caras pra uma correria de Uber? Pode chamar, né? Pode chamar. Mas tá certo. Mas não cuida... Só não cuida de véi, não, né? Rapaz, é mais complicado. Mas se tiver uma véinha com dinheiro... Vamos embora. Vamos embora. Ei, tem um véinho aí pra vocês cuidarem. Ei. Aí seguinte, Erlan. Meu irmão ficou balaca. Tá tático, velho. Tá tático, velho. Tá um enfermeiro tático. Ele é policial, né, mano? Só que ele tá comendo uma oinha, né? Vamos embora. Galera, é o seguinte. Ei. Vamos no silêncio que ele tá deitadinho ali na rede. De boinha. De boinha. De boinha. Não. Ei, galera, é o seguinte. Esse pó não vai dar uma de brabo, não. Só um momento que ele vai ficar brabo que vocês vão se ligar. Tô dando aqui até um spoiler. Vamos lá, vamos lá, galera. Tá chegando um beijinho safado nele. Ele tá ali, ó. Ele tá ali deitadinho já. Ele acha que é uma cuidadora que vai chegar no... Não. Ei. Esse velho é pilantra, pô. Ele tá cochilando ele. Ele tá... Ele tá... Ele tá fingindo, velho. Não. Vamos lá. Ele acha que vem. Vem, vem, vem. Peraí, 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 esperaí. Deixa eu ficar aqui na frente. Bom dia, beijo. Tudo bem com o senhor, meu velhinho? Está lembrado de mim, meu amor? Não, não, não. Calma, calma, calma. É a polícia. Vira a mão da cabeça. É a polícia. Vovô, precisa disso não. Calma, calma. Está vendo? Olhe, olhe. Eu estou aqui de branco, eu não estou de preto. Branco quer dizer o quê? Paz, paz pela paz. Vovô, vovô, era isso que eu queria explicar ao senhor. Vem. Levante, por favor, ele aqui. É? Ele está confuso, ele está confuso. Não, primeiramente, primeiramente. Deixa eu sentir o seu coração. Não, está tudo bem, me deu a mãozinha. Pode levantar. Venha, venha, vem a cá. Fique à vontade. Ajuda ele aí, mané. Vem cá, vem cá. Ajuda ele aí, mané. Vem cá, vem cá. É que ele está bem acabado, sabe isso? Está bom sim, mané. O senhor está precisando de um cuidado. Então, a gente veio aqui. Calma, calma. Calma, calma. Quem vem cuidar? Respire, respire. Respire comigo. Puxa. Sem pressa, sem pressa. Calma, calma. E quem vem cuidar? Calma, calma. Respira comigo. Comigo. Vou, vou. Comigo, respira. Sem pressa. Eu vi um beijo na minha serra. Sem pressa, respira. Inspira agora. Puxa. Vai, rapaz. Isso é exercício, vai. Solta de novo. Solte. Solta, solta agora. Pronto, eu vou deixar vocês aí à vontade. Eu vou deixar o senhor... Está com batinho. Está com batinho. É porque eu não descobriu o dente ainda mais calmo. Eu vou deixar o senhor à vontade aí com o cipó. Vou deixar o senhor agora. Não, mané. O senhor não falou, porra. Não, não. Fica aí, mané. Só não falou? O senhor lembra que o senhor ligou para a Tatinha, pedindo para ela que o senhor estava precisando de cuidado. Que o senhor está muito velhinho. O senhor está precisando de alguém que cuide do senhor. Só que ela tinha uma agenda já muito grande. Então eu... Olha que coisa linda. Que coisa linda. Que o negócio do Raul me botou de folga. Que coisa linda. Que folga, rapaz. Que coisa boa. Que fô. Fazendo o quê? Eu na polícia. O senhor sabe que está com o cipó. Deixa eu dizer um negócio. Eu estou fazendo o meu bico de cuidador. O senhor sabia que eu tenho curso de enfermagem. Que coisa linda. Que coisa linda. Antes de ser policial, eu era enfermeiro. Que coisa linda. 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 A gente veio cuidar o senhor. Como é bonito o carinho que você tem por essas pessoas. Olha o meu astral como está hoje diferente. Seu cipó. Seu cipó. Primeiramente. Seu cipó não. Relaxa, vovô. Seu cipó não. Cipó já me explicou tudo. Calma. Não precisa ser seu. Eu não sei nada. Eu posso ser o seu cipó se você quiser. Eu estou girequinho. Não estou mijando nos cantos. Não estou jogando leixo. Cipó. Ele está nervoso. Seu cipó. Ele está nervoso. Achando que o senhor está aqui para prender ele. Primeiramente. Eu estou com um aferidor de pressão aqui. Não é uma arma. Não é uma pistola não. Tenha calma. Calma, vovô. Eu sou hoje enfermeiro do senhor. Entendeu? Que coisa linda. Eu vou cuidar desse velhinho. Que coisa linda. Pega de novo nele. No cabelo. Olha. Pera aí. Calma. Calma. Está vindo para a barba o cabelinho. Para se ajudar. Deixa eu botar atrás da orelha. Para se ajudar. Que coisa linda. Deixa eu ver. Hoje. Faça mané. Faça. Me ajude por favor mané. Isso mané. Coisa linda. Eita. Cabelo sedoso. Eu gosto de velhinho assim. Saber mané. Um velhinho. Oxente. Por que ele tem um cabelo? Calma. Vovô. Vovô. Deixa eu explicar para o senhor. Cipó. Cipó e doutor João. Vocês podem sentar aqui rapidinho. Vem cá vovô. Vem cá vovô. Posso sentar mesmo? Fica à vontade. Pode sentar. Fica à vontade. Quer chá? Tem de maracujá? Se tem de maracujá. Eu vou arrumar. Para a gente ficar tudo. Ela é bom mané. Ela é bom eles ir lá para o restaurante. Paga.